LP, Tubarão, Falcão Dentro da Rai Luz, ela movimenta no medido Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando a filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Luz, ela movimenta no medido Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando a filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando e dentro da Rai Luz Produção DJ Simon, RDS Confia não, conhece A rua de cidade de Rio de Janeiro Hoje nós não tá bom na noite ao pé Só pra banhar as vodka de sabor E as perversas de cervello e chapéu Rai-envolucão e o Sãozão, vi o de um filme pitão De elas na cajetão, delete a bola no chão Rai-envolucão e o Sãozão, vi o de um filme pitão De elas na cajeto E as perversas de cerveja dentro da Rai Luz, ela movimenta no medido Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando a filela O pau-tourão e eu pegando ela O pau-tourão e dentro da luz Ela movimenta no ventinho dos tuts No vídeo eu me passando, ela roçando a pinela O pau-tourão e eu pegando ela O pau-tourão e dentro da luz E aí, 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 E aí DJ Simon RDS É o melhor Levanta a mão, aê Prepara pra mexer Que até de manhã vai rolar um fuzoê Levanta a mão, aê Prepara pra mexer Que até de manhã vai rolar um fuzoê A festa começou, não tem hora pra acabar Quem tá feliz aí, prepara pra balançar Mexe pra um lado, mexe pro outro Mexe a cintura, mexe o testoço Balança o corpo todo Balança o corpo todo Aumente o som, fuzoê Vai começar Sente a energia, ninguém vai se segurar Levanta a mão, aê Prepara pra mexer Que até de manhã vai rolar um fuzoê Levanta a mão, aê Prepara pra mexer Que até de manhã vai rolar um fuzoê E, 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 e É que eu e você Que até de manhã vai rolar um fuzoê E, 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 e eu e você Que até de manhã vai rolar o curso Sensacional A festa começou, não tem hora pra acabar Quem tá feliz aí, prepara pra balançar Mexe pra um lado, mexe pro outro, mexe a cintura, mexe o pescoço Balança o corpo todo, balança o corpo todo Abre o som, o fuso vai começar Sente a energia, ninguém vai se segurar Vem, planta a mão, aê, prepara pra mexer Que até de manhã vai rolar o fuso Vem, planta a mão, aê, prepara pra mexer Que até de manhã vai rolar o fuso É que eu e você Que até de manhã vai rolar o fuso É que eu e você Que até de manhã vai rolar o fuso Sensacional O Sertante Universitário Invadindo sua palavra Aqui, a diferença começa pela qualidade DJ Simon RDS É o melhor Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me perquei Eu me perquei Por nós ouvi Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Eu tiver você E olha o que a gente chegou E olha o que a gente chegou Daqui pra sempre É só eu e você Daqui pra sempre É só eu e você Calando a porta do mundo Eu te amo até o fim dos tempos DJ Simon RDS O DJ Oficial Sertanejo Remix Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Eu nunca ouvi ninguém Eu nunca ouvi ninguém Eu me perquei Eu não sei o que a gente Eu e você Contra o mundo Eu e você Contra o mundo Contra o mundo Eu e você Contra o mundo É só eu e você E olha o que a gente chegou Quando a gente chegou Contra o mundo Contra o mundo Eu sou eu e tu, calando a portar do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Produção Deide, Simon R10 Você pode até copiar, mas igual, já basta Eu te amo até o fim dos tempos